Pronto, galerinha! Voltei agora para fazer aquele momento de revisão. Jogo rápido, porque eu tenho certeza que você ficou atento durante a aula, essa explicação. Eu fui bem lentinho, comumente eu falo bem rápido, mas nessa primeira aula eu reduzi para você poder compreender esses aspectos importantes sobre o nosso querido Estado de Rondônia. Beleza? Então, de olho na tela, vamos para a revisão, nossa aula 1.2. Na aula 1.1 falamos sobre a situação geográfica do Estado de Rondônia, galera. Apresentei toda aquela situação para vocês, da localização de Rondônia, a nível mundial, a nível nacional, a nível de regionalização. Então, só para você lembrar de falar sobre fronteira de Rondônia, olha, Rondônia, localizada em dois hemisférios. Quando a gente fala a nível mundial, hemisfério sul, porque está localizada abaixo da linha do Equador e também está localizada no hemisfério oeste da Terra, ou seja, está à esquerda do meridiano de Greenwich. Falei também sobre Rondônia, a nível América. Rondônia faz parte dos países latino-americanos. América Latina, Rondônia faz parte dessa poção da América. Falei também para vocês que Rondônia faz parte das cinco regiões do Brasil. E Rondônia, ela está inserida, o que é esse estado maravilhoso, numa área da maior região geográfica do Brasil, que é a região norte. Maior região geográfica, quando a gente fala de extensão territorial. Mas também falei para vocês o seguinte, que apesar de ser a maior extensão, a gente encontra dentro de Rondônia baixa densidade demográfica. O que é a baixa densidade demográfica? Aqui eu falei, nós temos o quê? Uma baixa quantidade de pessoas, de habitantes, por quilômetro quadrado. Comparados aí, essa região norte, o estado de Rondônia, com a região sudeste, o estado de São Paulo, nem se compara. Falamos que Rondônia faz fronteira com a Bolívia, que é nosso país vizinho. E faz divisa com os estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Beleza, galera? Guarda essa informação acerca do estado de Rondônia. Os limites de Rondônia, só para você não esquecer. Norte, estado do Amazonas. Sul, República da Bolívia. Leste, estado do Mato Grosso. Oeste, o Acre e a Bolívia. Beleza? Apresentamos o mapinha para vocês durante a aula, para falar sobre os maiores municípios do estado de Rondônia. Apresentamos aqui Porto Velho, capital do estado. Falamos que Porto Velho e Guajara Mirim são áreas antigas aqui do estado, de ocupação. E falamos dos municípios mais recentes, a partir da construção da BR, que não era 364, que era 029, que foram se desenvolvendo aí próximo à região da BR, como os de Paraná, Vilhena, Ariquemes, esses mais recentes. E assim, Rondônia foi desenvolvendo e crescendo, que a gente vai estudar em outras aulas, para a gente compreender todo esse processo da evolução do estado de Rondônia. Olha aí, galera. Apresentamos aí para vocês esse mapa também para localizar os limites e fronteiras do estado de Rondônia. Mais uma vez, o Mato Grosso, o Amazonas, aqui tem o Acre e Bolívia. E esse mapa é interessante também, que além dos limites, a gente consegue verificar aqui rios importantes para a cidade de Rondônia, como o Rio Madeira, que é o nosso rio principal, o Rio Mamoré também, que é a partir dessa junção do Mamoré, e o Rio Bene, rios bolivianos, que a gente vai ter a formação do nosso Rio Madeira. Temos o Rio Guaporé e também o Rio de Paraná, que é chamado também de Rio Machado. Os dez maiores municípios do estado de Rondônia. Apresentamos durante a aula. O maior município de Porto Velho, que é a capital de Rondônia, 548.952 habitantes. Segundo a posição, nós temos a IG Paraná, 131 mil habitantes. E desses dez, a gente observa a menor população buritice, com 41 mil habitantes, aproximadamente. Informação recente, com base no mês 7 de 2021. Beleza? Depois a gente vai atualizar, que já tem agora dados de novo censo, mas essa informação ainda é com base no mês 7 de 2021, galerinha. Falamos também sobre a questão de fuso horário. Expliquei. Primeira coisa que eu falei de fuso horário para vocês, que Rondônia está ao oeste do meridiano de Granuíche. Por isso que as horas de Rondônia, em relação ao próprio meridiano, em relação a São Paulo, que está mais aqui, a gente vai ter o quê? Atraso em relação a São Paulo e Granuíche. Por quê? Como que funciona o fuso horário? A cada grau avançado no sentido oeste, diminui uma hora. A cada grau que eu avanço no sentido leste, aumenta uma hora. Então, quando eu falo do Brasil, até expliquei na aula para vocês. No Brasil, nós temos aí quatro fuso horários. O primeiro fuso horário do Brasil, ele tem duas horas em relação ao Granuíche, que é essa região aqui de Fernando de Noronha, Trindade e Vaz, que é o grau 30 do fuso horário do Brasil. O segundo fuso horário do Brasil tem três horas em relação de atraso ao meridiano de Granuíche. É nesse fuso que encontramos o horário oficial do Brasil, horário de Brasília, que é o grau 45. O terceiro fuso do Brasil é onde Rondônia está inserido aqui. Nesse terceiro fuso do Brasil, que é o grau 60, que tem aí uma diferença horária em relação ao Granuíche de menos quatro horas e Rondônia em relação à Brasília, menos uma hora. E o nosso quarto fuso horário é o grau 75, que compreende o estado do Acre e o sul do Amazonas, com diferença horária em relação ao meridiano de Granuíche, menos cinco horas, em relação à Brasília, menos duas horas. Beleza? Então, foram os principais pontos, revisando aí com vocês, galera, da aula que a gente abordou esses aspectos iniciais físicos do Brasil, de localização, principalmente, espacial, quando a gente fala do estado de Rondônia. Beleza? Agora é com vocês. Já, já eu volto para fazer a correção. Galera, olha aí. Muita atenção. Não responda de primeira. Analise a questão mesmo, como você estivesse fazendo ali uma prova, um vestibular, um concurso. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto. Tchau! E aí? Tudo tranquilo? Tudo suave? Tudo favorável? Me fale aí como que foi essas questões de geografia de Rondônia. Eu estou tossendo aqui por vocês. Estou tossendo mesmo. Eu até brinquei lá no final da aula de geografia geral, que a nossa prova da unidade 2, eu ia arrepiar. Então, da mesma forma, eu falo de geografia de Rondônia. Olha, galera, muita atenção, porque a gente quer realmente ter o crescimento, a tua evolução acerca do teu estado. Então, já, já temos prova de geografia de Rondônia. Eita, professor! Primeira aula. Mas ninguém perde tempo, galera. Aqui, os alunos da mediação, é uma galerinha top de linha. Então, você não pode perder tempo. Beleza? Vamos fazer a correção lá no quadro. Atividade sala, o nosso momento aí da resolução da atividade. Vamos analisar a primeira questão. Deixa eu pegar aqui uma caneta agora do bico mais grosso, para a gente poder fazer essa correção. Olha, questão dos estados relacionados a seguir, marque a alternativa em que todos os estados fazem limites com Rondônia. Todos os estados fazem limites com Rondônia. Vamos lá. Vamos analisar, galera? A alternativa A. Olha que interessante. Acre e Amazonas, de boa. Mas Mato Grosso do Sul, sem chance. A B. Amazonas, Mato Grosso e Pará. Foi falado do Pará na aula? Também não. Sem chance. Até falei do Pará, né? Do estado do Pará, quando a gente fala dos estados mais populosos aqui da região norte, que vai ser o Pará, Amazonas, depois tem Rondônia. Mato Grosso, Tocantins e Roraima. Sem chance. Também Roraima e Tocantins. Não tem aí o que, galera? Limites com o estado de Rondônia. A D. fala Amazonas, Pará e Mato Grosso do Sul. E aí? Amazonas, Pará. Também Pará, sem chance. Mato Grosso do Sul também piorou. Então, a única alternativa que restou foi a alternativa E. Acre, Amazonas e Mato Grosso. Muito tranquila essa questão. Fácil até demais. É só a primeira questão para poder você ir aquecendo aí, galerinha. Bora aquecer essas aulas de Geografia de Rondônia. Porque as outras questões aí, você prepara. Falo logo. Vamos lá. Questão 2. O estado de Rondônia está localizado em quais hemisférios? Alternativa A. Hemisfério Ocidental e Setentrional. B. Hemisfério Oriental e Norte. C. Hemisfério Ocidental e Sul. A. D. Hemisfério Oriental e Meridional. Olha só. E aí, galera? Está falando aí hemisfério ocidental e boreal. Lembra que eu falei na aula para vocês? Vem aqui comigo. Galera, guarde bem informação de como o Norte também pode ser chamado. Eu até brinco às vezes em sala de aula e falo assim. Ah, o Norte, ele também tem apelidos. Ele não é apenas chamado de Norte. Ele pode ser chamado de fulano, ciclano, como eu apresentei durante a aula para vocês. Que eu não vou falar agora porque eu quero conferir a questão. Vamos lá? Olha só. Como que o Norte pode ser chamado? Eu falei durante a aula para vocês que Rondônia está localizado no hemisfério ocidental? Ok, de boa. Mas será que Rondônia está localizado no hemisfério cententrional? Sem chance, porque Rondônia está abaixo da linha do Equador. Então, se é cententrional, é hemisfério Norte. Rondônia está no hemisfério Sul. A B está falando o quê, galera? Hemisfério Oriental e Norte. O que é Oriental? Oriental é o mesmo que Leste. Rondônia não está localizada no Leste, galera. Sem chance. C. Hemisfério Ocidental e Sul. E aí, será que é essa? A D. Hemisfério Oriental e Meridional. Novamente, Rondônia está no Ocidental. Beleza? E aí está falando o quê? Hemisfério Ocidental e Boreal. Lembrando que Boreal é o mesmo que Norte. Beleza? Então, Rondônia não está no Hemisfério Norte. Então, a única alternativa correta é Hemisfério Ocidental e Sul. Que Ocidental é o mesmo que Oeste, que eu falei para vocês. Beleza? Olha a questão 3. O estado de Rondônia tem seu fuso horário atrasado. Lógico que é atrasado, porque eu tenho certeza que você lembrou. Meridiano do Granuíche. Tudo que está a leste, a cada grau, aumenta uma hora. Hemisfério Oeste, a cada grau, vai diminuir uma hora. E você lembrou disso. Então, Rondônia está localizada no Hemisfério Oeste, que é o Hemisfério Ocidental. Então, Rondônia tem horas atrasadas em relação a Granuíche. Agora, a questão quer saber o total de horas. Beleza? De atraso em relação ao Meridiano de Granuíche. Professor, é difícil. Não é difícil, não. É só lembrar daquele esquema que eu fiz para você lá durante a aula. Olha só. Meridiano de Granuíche. Eu tenho o primeiro grau, 15. O segundo grau, 30. O terceiro grau, 45. O terceiro grau, 60. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. E o quinto grau, eu tenho aqui o 75. Beleza? Então, ele quer saber onde que Rondônia está localizado. Numa questão, você tem que lembrar que Rondônia está localizado aqui. Nesse grau, 60. Então, quantas horas em relação à diferença horária Rondônia tem? Então, aqui eu tenho o primeiro que é uma, duas, três. E aí? Vamos analisando agora. Quantas horas de diferença? Quatro horas em relação à Granuíche. Se aqui em Granuíche, por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia. Deixa eu pegar aqui uma canetinha de bico fino, que é melhor para copiar. Vou mudar a cor também, só para você lembrar aqui. Se aqui em Granuíche, é 12 horas. Beleza? No grau 30, no grau 15, que está o hértice, vai ser 11. No grau 30, 10. No grau 45, 9. E no grau 60, que é Rondônia, 8. E no grau 75, que é o Acre, 7 horas. Então, olha só. Uma, duas, três, quatro horas de diferença em relação à Granuíche. Muito tranquilo, galera. Essas questões aí também de fuso horário. Beleza? Então, quatro horas, Rondônia tem diferença em relação à Granuíche. Vamos analisar. Questão 4. Marque a alternativa que menciona somente os rios que fazem as fronteiras de Rondônia com a Bolívia. Analisando aí, vamos lá? Temos aí a alternativa A. Madeira, Guaporé e Negro. B. Madeira, Mamoré e Jamari. C. Mamoré, Guaporé e Ouro Preto. D. Madeira, Mamoré e Guaporé. E. Madeira, Mamoré e Machado. Lá naquele mapinho que eu apresentei durante a aula, dava para ver tranquilamente. Beleza? Então, sem percar de tempo, bora confirmar a nossa alternativa correta, que é a alternativa D. Madeira, Mamoré e Guaporé. Parabéns, querido aluno. Que você acertou essa questão. Parabéns. E quem errou, professor? Bora estudar. Bora pegar o material e revisar. Questão 5. Vamos lá? O estado de Rondônia possui os seguintes limites geográficos. A. Amazonas ao norte. Bolívia, Sul e Oerte. Acre, Oerte. Mato Grosso, Lerte. B. Amazonas sul. Bolívia, Lerte. Acre, Oerte. Mato Grosso, Noroerte e Norte. Alternativa C. Amazonas sul. Bolívia, Oerte. Acre, Lerte. Mato Grosso, Norte e Nordeste. D. Amazonas, Nordeste. Bolívia, Sul e Suderte. Acre, Lerte. Mato Grosso, Norte. E. Amazonas, Lerte. Bolívia, Sul. Acre, Oerte. Mato Grosso, Sul e Oeste. Então, galera, é uma questão também super de boa. É só lembrar das representações e explicação da aula que eu marquei e expliquei para vocês. Beleza? Então, olha aí. A resposta correta. Amazonas Norte. Bolívia, Sul. Certo? Guarda essa informação. Bolívia, Sul e Oerte. O Acre, Oeste. E o Mato Grosso, A-Leste. Beleza? Então, se você marcou essa questão, parabéns, querido aluno. Fechou? Vem aqui, rapidão comigo. Então, olha só. É só a nossa primeira aula de Geografia de Rondônia. Vem muita novidade, vem muito conteúdo acerca do seu estado. Porque você mora aqui em Rondônia. Aqui é o meu lugar, aqui é o seu lugar. E devemos valorizar a cada dia e aprender mais sobre o nosso querido estado de Rondônia. Então, é isso. Fecho a primeira aula. Volto na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau! Tchau!